Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre todos os bancos. Tem conta gratuita para todo mundo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido para mim para que eu falasse dessas contas gratuitas dos grandes bancos. O Bradesco tem, o Santander tem, a Caixa tem, o Banco do Brasil tem. Todos os grandes bancos têm, mas não é divulgado, logicamente, na entrada do banco, não é divulgado nas paredes com cartaz, olha, conta gratuita, faça aqui. Então os grandes bancos não fazem isso. Alguns bancos digitais que cobram tarifa também não fazem isso. Por quê? Porque não tem tarifa, mas segundo a instituição, o Banco Central, ele determina que exista em todos os grandes bancos esta informação, tá certo? Lógico que existem bancos digitais que também não cobram tarifa com produtos e benefícios muito maior que essa que eu vou falar para vocês, que é a conta essencial dos bancos. Então, dentro da conta essencial dos bancos, ela é gratuita e você tem benefícios que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Gente, a conta essencial, você tem direito a um cartão de débito, quatro saques por mês, dois extratos por mês, dez folhas de cheque por mês, consultas na internet, duas transferências entre contas do mesmo banco, e na internet consultas à vontade. Pagamento de contas também à vontade, também a conta essencial tem a opção de investimentos, alguns tem a poupança integrada, tem outros benefícios que o banco tem normal dentro da conta essencial. A diferença é que caso você ultrapasse essa regra que eu passei para vocês, que são esses produtos, e caso você ultrapasse essa quantidade de serviços por mês, você vai pagar depois do pagamento avulso de cada operação que você fizer. Então, se você fizer um saque acima desses que você tem direito, você irá pagar, então, exemplo, em alguns bancos R$6,50, R$6,90, R$8,90, por cada saque que fizer, tá? Se ultrapassar a transferência, você vai pagar o DOC ou TED que você fizer, a taxa de cada banco varia aí, tá bom? Então, você que não usa muito a conta para saque, para transferências, eu acho que essa conta é feita para você. Então, quatro saques por mês, eu acho que está de bom tamanho. Eu mesmo, Leandro, não faço saque nenhum. Então, se eu tivesse uma conta essencial, como eu tenho em alguns bancos, para mim está de bom tamanho, porque eu não faço saques. Transferências estão poucos. Então, eu só recebo TED ou DOC. Então, no caso, eu recebendo DOC ou TED, não pagaria nada. Então, eu posso transferir de uma conta para outra sem pagar nada. Eu posso utilizar a conta essencial para fazer pagamento de contas. Eu posso usar a minha conta essencial como uma conta salário também. É uma conta corrente, como eu mostrei para vocês. Tem todos esses benefícios, porém, aquelas pessoas que utilizam muito para saque, transferência entre outros bancos, aí ela seria uma bomba, porque você pagaria avulso os valores por cada operação. Se eu não me engano, no Banco Brasil, você paga R$8,90 por DOC ou TED. Você pagaria isso por cada operação feita com excesso. Então, está aí para vocês. A conta essencial é gratuita, ela pode ser feita em qualquer banco. Geralmente, os grandes bancos estão colocando ela como opção no aplicativo. Por exemplo, o Abre Conta do Bradesco abre essa conta pelo aplicativo sem precisar ir na agência, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Veja a conta do Bradesco pelo aplicativo. Ele mesmo disponibiliza 4 saques, 2 transferências, extrato mensal 2, extrato de um período isento, DOC e TED eletrônico 0 e cheque 10. 10 folhas, tá? Então, você vê aí o Bradesco, ele mostra serviços essenciais, conforme regra e lei do Banco Central. Está aí para vocês verem que o Bradesco também trabalha com a conta essencial no Abre Conta do Bradesco. O Banco do Brasil tem, a Caixa tem, o Santander tem, o Itaú tem também, tá? E agora, se você tem um banco digital que faz muito mais que isso, então, o do banco digital seria melhor. Ocorre que muitas pessoas têm medo ainda da conta digital de bancos, e aí preferem os bancos tradicionais. E para você, tem essas opções aí. Imagine um aposentado poder receber o seu salário numa conta essencial, ele geralmente faz dois saques aí, né, ou um por mês. No caso, o meu pai, por exemplo, ele faz dois saques no Caixa Eletrônico. Então, neste caso, para ele, a conta essencial estaria de bom tamanho, tá? Então, quem tem essas opções, seria interessante mudar para a conta essencial. Caso você queira transferir sua conta para uma conta essencial, você pode. E caso você queira abrir uma outra conta essencial, você também pode, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Dicas, hein, preciosas para você poder economizar com a conta essencial, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hoje os abraços vão para as cidades, hein? Cidade de Cuiabá. Um grande abraço para todos vocês aí. A galera de Porto Seguro. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Floripa. Um grande abraço para todos vocês, tá bem? O pessoal do Paraná Guarapuava. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Indaiatuba, interior de São Paulo aqui. E a galera de Coxim, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.